Música Esse boi é um gileteiro, ele é um boi registrado, já com procedência comprovada aqui na região, aí da região do Vaz do Poço, as filhas dele tudo dando vacas boas de leite. E esse é o nosso objetivo, cruzar animais como esse, com a vaca dessa aí, que foi a vaca campeã no concurso leiteiro ontem. E é isso aí, fazer esse investimento para que a gente possa melhorar o nosso rebanho e ter animais de qualidade.